Esse projeto de estímulos e crescimento das exportações é uma peça-chave, principalmente no momento de ajuste fiscal, que nós estamos com a economia interna, vamos dizer, num ritmo menor, nós temos que usar e potencializar ao máximo as exportações, principalmente na linha de manufaturados, que nós já tínhamos exportações significativas, perdemos e hoje sofremos até importação. Então, uma política de exportação é chave para o nosso desenvolvimento e crescimento hoje.